O que dizer dessa cidade? Uma cidade acolhedora, com belas praias, uma natureza rica e deslumbrante. Uma cidade que nos faz muito bem e recebe bem todos que a visitam. Ah, Caraguatatuba, esplendor de beleza rara. Parabéns pelos seus 166 anos. São os votos da produtora AVP. Parabéns pelos seus 166 anos.